Quem curte estar linda e plena, a Vanessa Florencio vai trazer uma super dica de maquiagem pra você. Olha só! E claro que a mulherada quer estar plena na virada do ano. E hoje, pra te ajudar a dar dicas pra você caprichar na maquiagem, a gente vai conversar com a maquiadora Isabel Vitória. Isabel, você já tá aí na área de maquiagem há quanto tempo? Faz cinco anos que eu tô nessa caminhada. Faço tanto maquiagem artística e a tradicional do dia a dia. E agora nessa época de festas de final de ano, virada de ano, o que o pessoal tá procurando mais, né? A mulherada tá procurando aí na maquiagem. O pessoal tá procurando muito brilho. Vou ensinar aqui pra vocês a fazer um olho bem bacana, uma pele bacana pra fazer com que dure também. A noite toda, né? Que todo mundo... Então a gente tá aqui com a modelo, a Sabrina, né? Que tá com a pele limpa aí. Qual o primeiro passo? Vou começar limpando a pele com demaquilante. Se você não tiver, você pode estar usando o tônico também, porque vai fazer com que fixe a maquiagem. Vai ajudar também a controlar a oleosidade da pele dela. Agora eu vou vir com a blindagem. Essa blindagem serve pra quê? A blindagem serve como um fixador de maquiagem. Então vai ajudar a fixar ainda mais a pele dela, né? Os frutos que eu vou passar na pele dela. Depois da blindagem, pra ter uma fixação ainda maior, a gente vem com o primer. Só aumenta aqui nas regiões perto do nariz, sem encostar no nariz. Dando batidinhas com o pincel. E todo produto que for passar na pele tem que esperar secar pra seguir em diante o outro. Com a pele já com acabamento, já hidratada, já com prime passada, agora a gente vem com a base. Pele pronta, agora a gente vai pro contorno. E nessa parte, muita gente tem dúvida ainda, né? Qual é a dica? Quais são os pontos principais pra um bom contorno? Bom, primeiro você vai analisar todo o seu rosto. Aqui eu vou pegar nessa parte aqui. Vou dar três dedos de distância da boca e do nariz também. Vou passar o contorno na testa, bem rente ao fio do cabelo, a raiz. E um pouquinho aqui. Vamos lá? Agora, pra tirar as marcações, a gente vem com a esponjinha. E vem esfumando pra baixo. Com a pele ainda molhada, depois de ter passado o contorno, o blush, eu venho com o iluminador, dou batidinhas e venho passando aqui, ó. Em cima desse ossinho, em cima da maçãzinha da bochecha. Dando batidinhas. Não espalhando pra não ficar marcado. Aí a gente sobe um pouco, como fazendo uma lua. Pra ficar esse efeito bem bonito. Pra fazer o contorno no nariz, eu gosto de vir com a cor mais clara. Caso você queira usar a mesma cor que você usou na bochecha, tira o excesso. Aí passa aqui, ó. Em cima desse ossinho. Passa. Aqui na pontinha também. Bem de leve, pra não ficar marcado. Aí eu gosto de dar essa subidinha também aqui, bem rente à pálpebra. Com a esponjinha, pra tirar o excesso. Com um pouco do corretivo, eu gosto de passar aqui, ó, no meio. Pra gente fazer esse contraste. Aí pode assim espalhar com o dedo mesmo. Depois vim com a esponjinha. Pra selar a pele, eu vou vir com o pó solto. Antes de passar, olha pra cima. Vou tirar as marcações aqui de baixo, que ficou. Vou vir com o pó solto, depois de retirar as marcações. E vou pressionando pra baixo, pra fazer com que dure mais o pó na pele. Tanto aqui, pra gente fazer esse recorte aqui do contorno. Então, a gente passa bem aqui em rente. Então, não passa o pó no rosto todo, né? Só em alguns pontos específicos. Isso. Pra não ficar aquele aspecto de pó muito pesado, eu só gosto, assim, de passar em alguns pontos específicos. Que é debaixo do olho, aqui pra fazer esse recorte do contorno. A dica de ouro agora que eu vou dar pra vocês, pra fazer com que a maquiagem dure, que você dança e vaza tudo e não saia, é um bom fixador. Então, você vai aplicar, ó. Deixa um metro de distância. Aplica por todo o rosto. Espera secar. Com a pele já úmida, a gente vem com o iluminador e a gente passa em cima do que a gente passou embaixo. Esfumando, nunca arrastando. Vai ficar esse efeito. Vocês viram aí que ela já ficou linda, né? Mas perceberam que tá faltando um toque final? Você percebeu aí em casa? Pois é, a gente vai finalizar agora essa maquiagem, sabe com o quê? Com o delineado, que é o hit da temporada. Olha só. E aprende, hein, a fazer o passo a passo. Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer um olho assim rápido, que dá certo com tudo, fica bonito com qualquer look, que é um delineador gráfico. Tá super em alta. Então, eu vou usar o branquinho tradicional pra fazer o delineador gráfico. Primeiro, eu vou fazer o gatinho. A gente faz um tracinho bem fino e vai, ó, subindo. Bem rente aos cílios. Agora, a gente puxa a parte de baixo pra ficar um delineador bem fininho, bem bonito. E vai preenchendo a parte de cima. Com o delineador feito, agora pra dar aquele toque, assim, pra vocês arrasarem, a gente vai vir com glitter. Pra fixar esse glitter, a gente vai usar um fixador. Pouca coisa. Ó, passa aqui no meio, pega o dedinho e espalha. E agora, a gente vem com o brilho. Com o dedo mesmo, a gente, ó, vem, ó, colocando onde a gente aplicou a cola e dando batidinhas e espalhando pra não ficar marcado. Pode ir subindo também, pra não ficar uma marcação em cima. Pra dar uma cor a mais, pra você brincar nas cores, a gente pode tá vindo aqui com o lápis de olho, vou tá usando aqui o rostinho, debaixo do olho. Você pode passar tanto dentro da linha d'água e fora. Pra esfumar essa parte de baixo, pra tirar essas marcações, a gente vem com o pincel chanfrado, aquele que a gente usa na sobrancelha, e esfuma. Agora, pra finalizar o olho, a gente vem caprichar na máscara de cílios. Quem quiser, pode tá passando aí, colando os cílios postizos aí, é opcional, tá? Agora, a dica de ouro. Tava passando ali o rímel, borrou um pouquinho, fecha aqui, Sabrina. Agora é hora de se desesperar ou não precisa, hein, Isabel? Qual é a dica pra limpar aí? Agora é só você ver com o contonete quando acontece isso. Pega um mole pouquinho no demaquilante e dá batidinha sem arrastar, que sai facilmente. Prontinho, sem desespero, já retocou aí a make. Isso, já retocou, já saiu e... arrasou. Make finalizada. A Isabel arrasou. Sabrina, nossa modelo, tá aqui, ainda não viu. Já tô com o espelhinho aqui pra ela ver a reação. Tá ansiosa? Eu tô. Quero saber das dicas aí, como é que ficou no meu rosto. Toma aqui o espelho. E aí? Amei. Eu amei a dica do delineado. Pra quem realmente não gosta de algo muito, cheguei. Ficou incrível. Amei o brilho também. E Isabel, maravilhosa aqui, que também arrasou na make. Muito obrigada, viu? Tem vaga ainda pras meninas virem pra cá, se arrumarem aí pra virada de ano? Temos, sim. É só você vir aqui na loja Valai Arras, cidade de Jardim. Fica de frente ao Boticário. Então, assim, é um ponto de referência bem fácil de encontrar. Só vir aqui e agendar sua make. Peguei todas as dicas e já vou caprichar também, viu? Quero ver. E suas redes sociais? O meu Instagram é Isabel Vitória com dois I e um Z. Perfeito. Muito obrigada. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido muito, aproveitado as dicas e ó, a make aí tá incrível. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti